Fala aí, família diversificada e sejam muito lindos nesse vídeo. Você que é novo aqui também seja muito bem-vindo, tá bom? Meu nome é Jonathan e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre Baby Drive ou Em Ritmo de Fuga. Um grande filme que vai ganhar a continuação, isso eu adianto pra vocês. E nesse vídeo vai ter tudo, tudo dedicado a Baby Drive. Espero muito que vocês gostem desse vídeo e bora lá. O filme conta a história de Baby. Uma criança que teve uma infância muito conturbada, né? Ele se ganhou um MP3 da mãe dele, que foi acho que o melhor presente que ele já ganhou. Onde ele carrega até hoje esse MP3 dele, que é um presente que ele lembra da mãe dele depois de todo o acidente que aconteceu. Pra quem não assistiu o filme e não sabe o que aconteceu, tá bom? A mãe dele e o pai dele brigavam muito e isso levou, gerou um acidente. Então, tá bom? Depois de todos esses fatos que aconteceram, ele cresceu, né? E isso acabou levando ele para o mundo criminoso, onde ele era basicamente um motorista, né? E era o melhor nesse mundo crime. O filme em si foi o sucesso em si financeiro, né? Isso já é um dos motivos para o filme ganhar uma continuação. O que acontece? O filme teve um orçamento, o quanto eles pagaram para produzir o filme foi no total de 34 milhões. E quanto eles, vamos dizer assim, lucraram com o filme total, foi de 226 milhões. No total disso tudo, se você tirar os gastos, né? Diminuir os gastos pelo lucro, basicamente você tem um valor de 192 milhões, né? Que foi o lucro deles no total com o filme. Olha só o investimento, né? E o lucro que eles têm no final disso tudo. É algo gastronômico, algo muito alto, né? E isso foi um dos pontos mais positivos para eles terem uma continuação. Além de o público curtir muito esse filme. Então, o Baby seguindo esse mundo da criminalidade, ele decide sair desse mundo depois que ele conhece a Lily James, né? Que é uma garota que ele se apaixonou. E aí ele decide deixar esse mundo do crime para poder ficar com ela. E em uma entrevista, né? O jovem Hanzel, né? Que é um dos atores principais. Ele deixou bem claro que o filme em si vai ter uma continuação. Sim, vai ter uma continuação. O diretor Edgar já está escrevendo uma nova continuação. Ele já terminou a primeira parte do filme. Agora ele está continuando escrevendo o resto, tá bom? Sim, vai ter uma continuação. Data de lançamento ainda não tem. Mas eu vou tentar sempre sair uma data de lançamento. Eu vou deixar no topo dos comentários. Vai ter continuação, tá galera? O filme sim vai sair. O título do filme provavelmente não vai ser Baby Drive 2, né? Como todo mundo esperava, como era o óbvio. Não vai ser pelo que muita gente estava falando. Vai ser um novo nome, né? Em si, o filme tem tudo para dar certo com o primeiro filme. Espero muito que você goste desse vídeo, tá bom? Vamos ter uma continuação. Eu vou te ser muito feliz para todos. E espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal, beleza? E até o próximo vídeo no canal. Não se esquece também de conferir os outros vídeos no final desse vídeo. Fechou? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.